Porque são democracias muito, muito, muito antigas. São coisas completamente diferentes. Tenho uma surpresa para ti, Castro. Para quem está a ouvir, tenho de dizer que a Tia Mená acabou de entrar no estúdio, que o Castro não fazia ideia. Chegou o momento de largarmos este trunfo que tínhamos na manga há umas semanas, o mítico encontro entre a Tia Mená e o Peter Castro, e venho aqui dizer-vos que a primeira parte é esta, que vão ouvir de seguida, e que está disponível, como todos os outros episódios de Nuance. A segunda, para já, só no nosso Patreon. Terão que subscrever, dar-nos um pouco a ganhar com isso, até ele se tornar público daqui a algumas semanas. Qual é que é o interesse disto? É vocês poderem apoiar-nos, é cederem a conteúdo exclusivo que já lá está e que vamos continuar a colocar, e, neste momento, terem acesso à continuação desta magnífica conversa entre dois seres humanos fascinantes, comigo e com o Castro, lá para o meio. Espero que desfrutem. Agradecemos imenso a toda a gente que já subscreveu o Patreon, são para aí sete pessoas. E eu, pessoalmente, agradeço ainda mais a quem subscrever após este apelo, porque significa que esta estratégia de Martin resultou e que eu posso esfregar uma pequena vitória moral na cara do Castro. Até já, divirtam-se e comportem-se. Há muita gente que acha que o sexo, a partir de determinada idade, acabou. É mentira. Exato. É mentira. Enquanto a pessoa tiver cabeça e tiver capacidade de se namorar, quando há atração, há uma forma de amor. Mas ao tédio. É o Estado que disse àquela mulher que ela foi assediada porque não se vestiu de sentimento para andar na rua. Então é um movimento que... Mas é um dos defeitos do mundo machista que continua a existir, que é horrível. As mulheres têm que ser minimizadas. Exatamente. Têm que ser minimizadas. A permissividade que a sociedade tem para que o homem possa ser aquilo que lhe apetece ser. Porque o que interessa é o que é que o homem... Se ele tem piada, se ele é rico, se ele é bem-falante, não sei o quê. Ninguém está preocupado com o Adam Sandler se tenha banhas. Agora, ponha Jennifer Aniston com banhas e uma camisola do Carrefour e uns calções de banho a fazer. Não vai deixar. Os produtores vão dizer, Jennifer Aniston, vai lavar esse cabelo. Imagina, tia, que havia algumas mulheres que acharem eu tenho que tomar conta das minhas decisões e do meu corpo e por isso eu vou de mamas ao léu para a rua. É mais interessante porque a mulher negra, sendo plus size, tem um equilíbrio estrutural, anatómico, diferente de uma mulher branca. Estamos a... Assim, olhando para os milhares e milhões de mulheres brancas e negras eu acho que sim, eu também tenho acesso a essa base de dados para tirar tais conclusões. Não deixa de ser uma coação. Isso é coação. E é coação para eu usar o meu corpo e sexualizar o meu corpo e a minha pessoa para vender um produto. Ou seja, é mercantilização do meu corpo para vender um produto. O caminho do anti é um caminho que tem que ser feito com muita cabeça. E fazer um caminho anti isto é fazer um caminho muitas vezes parecido com aquilo que tu estás a criticar. Isso é muito perigoso. O que me está aqui a causar comichão... Já percebi que está cheio de comichão. É que vocês estão muito consensuais. Eu estava a olhar para ti e ia achar isso. Ele quer ganhar. Eu estava aqui a pensar como é que eu posso pegar. Nuance As luzes ajudam muito. Luzes e ângulos, pá. Não me veem com coisas. É uma coisa que, olha, quando fizeram essas perguntas no Dr. Love... Luzes e ângulos. Luzes e ângulos. Vou anotar. Sabes que o Peter tem um consultório de amor no Instagram básico. Uau. Que as pessoas põem as suas dúvidas sobre relações e sexualidade. E ele responde da melhor maneira. Diante do que eu sei. Exagiro. Eu costumava seguir uma senhora americana, que eu não me lembro do nome. O pai. Que aos 82 anos ainda fazia um programa de consultório sexual. Ah, pá, que era espetacular. Porque, de facto, raparigas novas e rapazes novos faziam-lhe as perguntas mais corriqueiras que havia e ela respondia com uma categoria. E era qualquer coisa divinal. Eu não me lembro do nome da senhora. O que é que é responder com categoria? Sem nunca se atrapalhar, houve. Porque a partir da, quer dizer assim, quando tu tens adolescentes a fazerem aquelas perguntas mais delicadas e mais de época, digamos, a uma senhora de 82 anos, às vezes pode ser assim um bocadinho constrangedor, não é? Mas ela não. E pecado. É pá, desde as relações aos brinquedos sexuais. E era giríssimo. Giríssimo. Eu até acho que quanto mais... Normalmente são as pessoas novas quando falam com pessoas mais velhas. Tipo, ou as gerações mais velhas que têm mais problemas em falar do que propriamente... Acho que até é uma ideia um bocado errada que se tem quando as pessoas mais velhas ficam mais na defensiva do que... Acho que é mais os mais novos que ficam na defensiva quando estão a falar com pessoas mais velhas. Não sei, mas eu não estou a imaginar a minha avó com 82 anos a falar sobre adultos e... Também é verdade. E não para mais, é mesmo engraçado, não sei se concordas comigo, que é... Falar-te sobre sexo e... Mas mais para o sexo mesmo. Ou tu tens uma abordagem muito... Muito soft. E nem precisas conhecer muito, mas muito soft e muito descontraído. Se não passa a ser uma coisa de um assunto mesmo que fiz de se abrir para uma coisa que rins de se ver. É, muitas vezes é. Eu acho que tem sempre um bocadinho de constrangimento. De toda forma como se põe as coisas, não é? Mas às vezes eu recebo perguntas tão escabrosas. É impossível tu responderes de uma maneira que seja, sabe? Eu gosto quando tu começa. Pai, isto é de uma baixeza. Há coisas que são baixaria. É, baixaria. Mas a baixaria faz parte, pão. Quem nunca? Mas esse assunto é interessante. Eu escrevi... Escrevi um livro o ano passado, quando falei dos anos 20. E nos anos 20 falo de uma figura que é May West. Foi uma das maiores figuras do cinema do século XX. E ela era uma mulher muito sexual. Muito. E é uma coisa muito interessante, que eu até falo no livro, que ela tinha um filme chamado Sex, acho eu, que... não, isso era uma peça que ela tinha que até foi censurada nos anos 20, em 1926. E ela guardou um argumento de um filme que ela escreveu sobre a relação de uma mulher, de uma senhora, de uma mulher já com 70 e tal anos, com vários homens. Não, ao contrário, era uma mulher tipo de meia-idade, mas ela interpretou a mulher, uma mulher tipo de 30, 40, tendo 80 anos, nos anos 70. E ela só fez o filme nos anos 70, porque achou que só nos anos 70 é que ia ter abertura e que as pessoas iam aceitar a sexualidade de uma pessoa mais velha. E não teve. Aos anos. Aos anos e não teve. E imagina, uma pessoa que está... ela esperou desde os anos 20 para fazer aquilo e mesmo nos anos 70, tanto tempo depois, as pessoas ficaram muito constrangidas e disseram, não, é uma senhora, é uma figura histórica, não devia estar a fazer isso, isso está errado. Então foi um pouco rechaçada. Há muita gente que acha que o sexo, a partir de determinada idade, acabou. É mentira. Exato. É mentira. E ela fala muito sobre isso. Enquanto a pessoa tiver cabeça e tiver capacidade de se enamorar... Exato. Eu acho que o sexo é uma coisa sempre bonita e sempre atual, não tem idade. Pois não. E é interessante porque ela também aborda muito isso e a reação das pessoas foi muito adversa. O que é estranho mesmo para a sociedade da altura, que os anos 70 foram uma explosão mais relativa aos 50 e aos 60, que foram mais chatos. Os 70 foi mais tipo o free love, o movimento hippie. E mesmo aí ela não teve a abertura para fazer aquilo. O que é inacreditável porque era uma pessoa que, se ela fizesse isso hoje, 100 anos depois, ainda era polêmico. É o estatuto, se calhar, não. Mas o mais engraçado é que quando ela começou, era um sexo simbolo. Exatamente. E toda a gente a via assim, e de facto era uma mulher extraordinária. Exato. E que não tinha pudor nenhum e não tinha necessidade nenhuma de disfarçar. E isso é que é o mais interessante. E na década que foi. E passado não sei quantos anos faz. É incrível. Eu gostei muito de falar sobre ela. Até porque tem a ver com... Eu escrevi sobre os anos 20. Ou seja, a maneira dela ver e de toda aquela geração de artistas dos anos 20 compreenderem a sociedade era muito mais à frente do que depois dos 30, dos 40, dos 50, dos 60. Então parece que aquela geração foi uma bolha que aconteceu e nasceu ali e morreu ali. Isso é incrível. Vocês acham, vocês acham... Tendo a te amenagem a... Sendo uma pessoa que viaja muito e conhece muitas coisas e tem muita experiência de vida e tudo, fazendo parte desta cena artística, da cena artística, que no tempo de paz, no tempo de bonança, a arte piora e nos maus tempos a arte melhora, têm essa ideia. Ou concordam com essa ideia que há muita gente que tem? Que é tipo, quanto mais dificuldades tiveres a passar, ou o teu povo tiver a passar, ou o que for, a arte é boa e se tiver tudo bem, a arte a nível de debilidade fica menor. Depende. A arte, muitas vezes, é uma forma das pessoas expressarem as suas frustrações, as suas dores, as suas raivas, pode ser, de facto. Acho que sim. Sim, por exemplo, tens a Guérnica, do Picasso. Sim. Do Picasso, sim, que foi por causa da Guerra Civil, não é? A arte é uma expressão de... é a expressão da sociedade. É outro tipo de leitura da sociedade, através de objetos artísticos, que são o quê? São expressões de emoção. Obviamente, tu lês muito mais uma emoção intensa, por exemplo, a Guérnica, do Picasso. É uma expressão de desespero. Então, tu consegues sentir aquilo... Claro, que essa emoção toca-te muito mais do que se for, pronto, a tal bonança, não é? Que é uma coisa mais estável e não é uma emoção tão violenta. É natural que tu reages a isso de uma maneira mais. Mas eu acho que houve tempos de bonança com produtos artísticos inacreditáveis, por exemplo, os anos 20. E os anos 70. E os anos 70, sem dúvidas. Pegares numa peça para sublimar todo um período histórico. Não, não lembrei-me da peça, mas é uma teoria que... Sim, mas acho que tudo é interessante dentro do seu... Porque imagina, até depois da Segunda Guerra Mundial, houve um historiador que disse, acabou a história. Já não se faz mais nada depois disto, a história acabou. E depois os filósofos voltaram-se todos para a linguagem, porque já não podias discutir nada no comportamento humano, andado à barbárie que tinhas vivido. É pá, são ciclos, são coisas que surgem naturalmente, mas ainda por cima que estás aí... Tu não estás. Mas esse ponto de vista está a perspectivar categoricamente a arte como boa ou má. Como se não fosse uma expressão de uma emoção, do contexto, do sentimento. Mas eu estava a gostar muito de vocês estarem a falar, devo confessar, sobre a expressão da sexualidade. Temos aqui connosco a Tia Mená... Caso não tenham notado. E é o Andy, companheira de vida. Nascida em 1964 em Coimbra, se não me engano, mas que viveu em Moçambique. Vive em Lisboa, é uma lisboeta de coração. Não sou nada. Não sou nada. Não sou lisboeta por acidente, por paixão. Já me calo. Prometo. Ok. Embora não admita, é uma lisboeta de alma e coração. Viveu em Moçambique, na Austrália, Cabo Verde, Marrocos... Foi seu Tomé? Desculpa. Olha, racista da minha parte. Cabo Verde, vou de férias. Não é racista, é só tipo, geograficamente, mas sou limitada. Não, a Cabo Verde vou de férias. Adoro ir a Cabo Verde férias. Mas só de férias, não é? Porque há banho. Só de férias. Só de férias. Ir para um país é de ganhar. Sim, não é? Eu uma vez saí do hotel e achei que estava no Afeganistão, portanto foi voltar rapidamente para o hotel. É o chamado de férias de pulseirinha, não é? Hora, nem mais. Só o oceano à minha frente e a areia branca. E temos Peter Castro. Nascido em 1994, não há muito a dizer, ele apresenta-se ele próprio no discurso que fazes, que não é que a Timoná não o faça, não importa dar a nota biográfica. Que Gaia, Gaia Olin, representas Gaia Olin, sentes Gaia Olin nas veias? Sim, posso dizer que sim. Que é Gaia Olin? É em Vila Nova de Gaia. Se não fosses tão Lisboeta, talvez soubesses. É uma referência estreita. Gaia Olin nunca tinha ouvido a expressão. Mas eu estava a gostar de vos ouvir a falar da sexualidade, enquanto expressão de um tempo histórico. E a questão que queria colocar... Então são todos os tempos históricos. Sim, sim. Felizmente continua a haver sexualidade. As regras e a socialização para a sexualidade e tudo mais. Vou começar aqui pelo Peter. Onde é que achas que devia ir a sexualidade pós anos 70? Onde é que achas que devia ir? Qual é que é o mundo que tu envisionas? O que é que achas que há para fazer, para não fazer? Se achas que há passos que temos que dar atrás, retroceder em termos de... O que é que seja a tua visão da sexualidade? Olha, eu acho que a primeira... A coisa mais importante é que nós não podemos ser securitários com a sexualidade em nenhum dos polos. Em nenhum... Em nada, sabes? Porque a sexualidade, mesmo que ela é muito discutida, porque ela é símbolo de certas opressões. Mas ela não deixa de ser um fator da intimidade do ser humano e da pessoa. E portanto, muitas vezes ela é desrespeitada, sabes? Ela é instrumentalizada, ela é pegada para se fazer certas coisas. E muitas vezes a intimidade das pessoas é desrespeitada. E lembro-me, uma ativista que agora não me lembro o nome, mas quem a ouvir provavelmente saberá o que eu estou a falar, que dizia o meu corpo não é um playground político. Ou seja, a intimidade e a sexualidade são coisas que são muito adjacentes à tua intimidade como ser humano e como pessoa. Então eu acho que tudo que seja socialmente muito elaborado para te dizer a ti o que é que deves fazer, que caminho que deves tomar, eu acho que é perigoso. Acho que o papel da sociedade perante a sexualidade deve ser sempre de respeito e neutralidade e de compreender que aceitar que existem todo o tipo de sexualidades, aceitar que isso é um fator que compreenda apenas a intimidade do cidadão e que não pode ser trazido para a vida social, civil ou político. Isso é essencial. Eu não acho que nós devemos empacotar ninguém e dizer, pronto, agora toda a gente tem que fazer, tem que ser free love. Ou agora toda a gente tem que ser monogâmico. Não, nós devemos criar condições para que as pessoas, e os jovens especialmente, tenham os meios para conseguirem escolher de uma maneira mais neutra possível aquele que é o sistema que dentro das suas vivências, das suas experiências, é mais adequado para as suas vidas. E, portanto, acho que deve ser sempre o caminho contrário, percebes? Eu nunca acho que nós devemos dizer às pessoas, olha, percebes, não deve haver uma campanha anti-monogâmica, sabes? Eu acho que isso é muito errado. Esse não é o caminho. O caminho é mostrar os outros. Ou seja, o caminho do anti é um caminho que tem que ser feito com muita cabeça. E fazer um caminho anti-isto é fazer um caminho, muitas vezes, parecido com aquilo que tu estás a criticar. Isso é muito perigoso. Então, o caminho deve ser sempre pró. 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 Tu tens uma ideia, mostras qual é o serviço da tua ideia, em que é que ela é construída, em que é que o teu sistema se baseia, mas nunca tentar infligi-la às pessoas. Dizer, oh, não. Mostrar. Dizer, isto existe, este sistema é este sistema. E compreender que as pessoas têm o direito à sua reflexão íntima e escolher, sabes? Porque eu acho que tu tentares puxar uma posição sexual de uma pessoa para certo tipo de comportamento é muito violento e é uma violência muito grande na intimidade do outro e é uma coisa que tem que ser feita com muita cuidado e muita razão. Há barreiras, certo? Como assim? Não deves puxar a sexualidade, mas há limites à expressão sexual imposta socialmente Imposto socialmente sobre isso. Imposto socialmente. Mas antes de voltarmos, Tia Mená. O que é que tens a dizer sobre isto? Eu vou deixar aqui, deixa-me só deixar aqui um ponto e vírgula numa coisa que disseste há bocadinho. Falámos da sexualidade e tu, sempre que existir capacidade de estar enamorado, referes-te mesmo ao sentimento passional e amor? Sexo e amor? É, eu acho que o sexo deve de alguma forma estar relacionado com amor, qualquer tipo de amor, eu não digo que seja um amor eterno, um amor não sei o quê, porque eu acho que o sexo só enquanto sexo não leva a sítio nenhum e muitas vezes leva a frustrações e leva a mal-estar e leva a situações mal-resolvidas. Porquê? Porque tu estás hoje com alguém e amanhã estás com outro e depois estás com outro e chegas ao fim da semana e dizes, falas, afinal, o que é que eu sou? Mas se eu quiser fazer isso... O que é que eu ando a fazer? Mas imagina, ok, eu estou a perceber, não concordo muito, mas se eu quiser fazer isso, se eu quiser tipo, olha, hoje estou com uma... Não, pode estar, eu não digo que não pode estar. Mas não quer dizer que não esteja tipo resolvido, ou que eu não quero aquilo, percebe? Eu posso não andar a procurar de nada também. Mas mais cedo ou mais tarde, eu acho que a determinada altura vais perguntar o que é que eu ando a fazer. Mas a fazer em que aspecto? Num aspecto tipo, o que é que eu ando a fazer aqui, neste planeta? Não, o que é que eu ando a fazer com este tipo de atitudes? Porque eu acho que o sexo avulso, digamos, entre aspas, não leva a sítio nenhum. Eu acho que o sexo é bonito quando há amor. Não quer dizer que tu não possas... Falei-me, mano. Foder. Não. Mas, assim, extra de vez em quando. Não condeno isso. Até porque eu, às vezes, até aceito que as pessoas possam precisar. É por uma questão de lavagem. E se for com a pessoa, porque imagina, isto é tudo muito giro, mas se eu tiver um ano com uma pessoa... Põe atração, certo? Atração? Sim. Não? Sim, sim, claro. Pronto. E é nesse sentido que eu falo. Quando há atração, há uma forma de amor. Mas há o tédio. Percebe? Há o tédio. Não faço sexo por tédio? Não, mas há o tédio. Ou seja, se for sempre a mesma coisa, se for sempre coisas com amor, só amor, só amor, entra o tédio. Ah, não. Desculpa. Não, não. Tu pegas uma caixa de legos e podes fazer uma casa, um castelo, um bar com um carro. Então, estamos a brincar. Sim, é verdade. Mas se for sempre a mesma coisa com a mesma pessoa... Não. Com a mesma pessoa pode ser, mas... Diferente. Tens muitas formas de fazer sexo. Claro que sim, claro que sim. Mas... Não é? Mas... Sexo solo. Eu estou a perceber. Não, não sou sexo solo. Mas por que eu não posso estar com uma pessoa que estou a conhecer há uma hora e não fazer o amor mais apaixonado de todos? Que já aconteceu. De minha parte. De parte dela não foi, mas... De minha parte foi. Pois. Podes. Eu não estou a dizer que não podes. É estranho? Pois que seja. Para mim é. Para mim é uma coisa estranha. Tia, se alguém caracterizar outra pessoa como slut, é um insulto, correto? Sim. Ok. Estás familiarizada com o que é slut walk, por exemplo? Não. O Peter foi organizador já de uma... Um dos, um dos. Um dos, sim. Fiz parte da organização. Fiz parte da organização de uma iniciativa que se chama slut walk. Eu acho que era engraçado. Ele agora te explicar-te o que é que é a slut walk e porquê que ele esteve à frente, esteve na organização de um evento desses. Então, vamos ver se eu acerto tudo. Se as minhas colegas da slut walk não ficam zangadas comigo. A slut walk foi um movimento que nasceu no Canadá quando uma mulher se queixou a um polícia de assédio e ele disse que ela foi assediada porque estava vestida como uma slut. Então disse-se basicamente que a culpa era dela. Claro. Então, formou-se este movimento que é a slut walk, que é a marcha das galérias, que, ou seja, quer subverter o slut como insulto e dizer que a rua pertence às mulheres e o direito de uma mulher vestir o que ela quiser e não ser abordada com comportamentos sexuais do homem e poder ter uma vida civil e de rua normal tem que ser respeitado. Óbvio. Então, isso foi viral em todas as cidades e todos os anos a slut walk em todas as cidades. Nova Iorque, Canadá, Paris. Nós organizamos aqui no Porto. Agora na pandemia não organizamos, mas organizamos em 2019. E eu já não estou na organização por outros compromissos profissionais, mas estive durante algum tempo. Eu organizo ainda a angariação de fundos, tenho uma produtora vivante. Mas basicamente é isso, a slut walk, ou seja, é a subversão do insulto de slut, porque parte exatamente da posição do polícia, que é uma figura institucional. Portanto, é o Estado que disse àquela mulher que ela foi assediada porque não se vestiu de sentimento para andar na rua. Então é um movimento que... Mas isso é um dos defeitos do mundo machista que continua a existir, que é horrível. Então, as mulheres têm que ser minimizadas. Exatamente. Têm que ser minimizadas. Claro. Tem que aprender a... Isto foi o presente que eu trouxe para os meninos. Epá, as mulheres são iguais aos homens. Exato. E os homens são iguais às mulheres. Nenhum é mais do que o outro. Exato. E eu acho que, epá, assim como o homem tem direito a andar como quer, a mulher tem direito a andar como quer. Se a mulher se sente sexo... Agora é assim. Epá, se a mulher andar com o rabo à mostra, convenhamos que não é uma coisa muito normal. Sim, mas isso é crime de exposição. Assim como aquelas que usam um decote cá em baixo, fica até um bimbo. Enfim, aquilo é provocação e ultrapassa o... A sexo... Mas, por exemplo... Desculpe, desculpe-te. Não, não. Tudo bem. Não, porque estava-me agora a lembrar... Estávamos a falar disto. Estava-me a lembrar da polémica que houve esta semana. Não sei se a ti é menado. Não tem Twitter. Não tem Twitter. Mas foi por causa do preço certo. Eu tenho. Ah, não vi. Eu saí de Twitter porque não tenho energia. Mas por causa disso, tipo, estava uma alenca, pronto. Eu até já venho a falar, a dizer que não foi nada disso que aconteceu. Mas que sexualizaram, as pessoas sexualizaram todas a alenca por ela querer estar assim vestida. Quem é a alenca? É uma... Não é apresentadora. É assistente do Fernando Mendes. Mas, por exemplo, eu acho que... Tipo, nós homens podemos andar tronco-não. Estás a perceber? Se pode ser sincero, não me lembro muito bem. Eu a última vez vi o preço certo, a alenca tinha um vestido normalíssimo. Sim, mas já passou isto. Eu estou a dizer é que, tipo, nós mulheres, tipo, as mulheres não podem andar, tipo, tronco-não. Estás a ver? Não, não. Nós homens podemos. Mas no preço certo, se um assistente de produção estivesse tronco-não... Sim. Haveria uma... Mas isso está errado. Não, não, não. Isso está errado. É uma coisa que acontece com uma certa frequência. O que acontecia, eu, francamente, como já vos disse, eu tenho muito pouca paciência para os programas das televisões portuguesas e cada vez menos. E porque... Por tudo. Mas uma coisa que me enerva nesse tipo de concursos é que a maior parte das vezes, de facto, humilham as mulheres. A forma como vestem as mulheres, porque atenção que elas não são elas que escolhem a indumentária. Pelo visto, naquele caso, foram elas. Porque a Lenca já veio dizer que são elas que escolhem as ruas. Estamos a falar de uma pessoa que está na televisão portuguesa há 20 anos. É? Foi ela que escolheu? Sim, é a segunda cara do processo. Eu não sei. Não é propriamente uma pessoa que está lá no ar. Não, normalmente, não. Normalmente, são os produtores que escolhem as roupas. Mas mesmo sendo elas, desculpe, às vezes podem ser coagidas pelo... Claro, claro. Como percebes? Sim, claro. Ou seja, se ela fosse com umas calças de ganga largas e um camisolão como este, de certeza que os produtores iam dizer, olha, Lenca. Ou quase assim. Mas isso tem a ver com aquela imagem mínima que tu tens que projetar. Certo? Pronto. Agora, isso daí até se apresentar de uma forma, digamos que ordinária ou menos cento. Uma forma a se latir de se apresentar, não é? Mas é isso. Mas parece que estamos a fazer... Porque isso acontece muitas vezes naquelas meninas que se penduram assim, naquelas figuras tristes em cima dos carros que vão para sorteio e para não sei o quê. Eu já não vejo essas coisas há imenso tempo, mas acontecia. É claro. Eu às vezes olhava para aquilo, é como a história das Kardashian, que tem uns carros comunais, mas que não acabam mais e andam com uns decotes até o umbigo. Quer dizer, e depois fazem daquilo vida. Em vez de olharem para o espelho e pensar que figuras tristes que nós estamos a fazer. Mas se as mulheres quiserem fazer... É isso, é que parece que agora estamos a dizer às mulheres que não podem fazer isso. Parece que estamos a protegerem, mas e é uma opinião que elas têm. Mas uma coisa é, tu queres fazer outra coisa é dizerem que tens que fazer. Mas o que se passa é que nós, como sociedade, achamos que temos de ter sempre uma opinião primeiro que há pessoas, há esta pessoa a falar. Isso também é uma opinião. Nós é uma opinião sobretudo. Se quiserem fazer isso, estão livres de fazer. Deixem as pessoas... Eu sou a posição da liberdade individual cada um. Eu também sou. Não, eu acho que há uma diferença grande entre o que é a autodeterminação da mulher e o que é a coação à mulher. Há coisas que são autodeterminação que a mulher faz porque ela quer fazer e acredita naquilo. Outras que ela faz porque sente que não tem outros caminhos. E é importante... E isso vem da desigualdade de género. Porque tu, desde muito pequenas, as crianças, mulheres, são ensinadas a terem uma absorção e compreensão muito maior do seu corpo, da sua sexualidade, do que os homens. É verdade. E é ao serviço do homem. E isso é muito complicado porque depois tu, como mulher, cresces a pensar que as tuas opções são reluzidas. Enquanto eu não crescia a pensar isso. Eu não crescia a pensar que o meu corpo e o meu género limitam as minhas opções. E uma mulher cresce. E isso é preocupante. Portanto, é sempre importante. Nós percebemos que... Ok. De onde é que vem o tu quereres? Essa questão do... Lá está. A sexualização da mulher, ela é feita por quem? É feita pela própria? Se for, é uma coisa. Agora, se ela for feita como mercantilização da mulher, isso é outra coisa. Percebes? Como vender hambúrgueres... Quando és duas coisas... Sim, senhor. Acho muito bem que seja. Mas nunca podes negar o efeito... Isto é que é a tensão entre o individual e o estrutural. Exatamente. Negar o efeito de uma estrutura social. Lá está. Nas decisões que tu tens. Exatamente. Sobre a decisão individual que a pessoa tem. Por exemplo, tu és um... Desculpa. Não, tu és um gajo bem parecido, estás a ver? Obrigado. Não, tu, bro. Se tu tiveres um contrato com uma marca, por exemplo, estás a ver? E se essa marca falar contigo e tu pousares para essa marca, imagina, com o produto deles na mão ou o que for, tu não te objectifica, estás a perceber? Mas tu, se concordares com isso... Sim. Tipo, como você está a dizer ao bocado, eu acho que isso aí, bro. Quem é que você erou que vou dizer, olha, e ele está mostrando os abdominais por causa disto e isto? Sim, mas imagina, existe uma coação silenciosa sobre isso, percebes? Porque a marca não me pode obrigar, percebes? Mas pode-me dizer, se tu tiras a camisola, recebes mais X. E isso está tudo certo, estás a ver? Não deixa de ser uma coação. Isso é coação. E é coação para eu usar o meu corpo e sexualizar o meu corpo e a minha pessoa para vender um produto. Ou seja, é mercantilização do meu corpo para vender um produto. Não acho que é... Não é crime, percebes? Agora, não deixa de ser uma coação, apesar de silenciosa. Mas tu disseste uma cena bem interessante esta semana que foi... Nos filmes, neste caso em Hollywood, tu tinhas a mulher, que era sempre uma personagem boé bonita, boé gostosa, isto e aquilo. E tu tinhas sempre do outro lado, muitas das vezes, o gajo que era desleixado. Teste o exemplo de Adam Sandler. Dei o exemplo. Ou seja, de facto, eu nunca tinha pensado nisso nesse ponto de vista. Há muitas vezes, eu dou sempre este o exemplo. Mas eu fiquei tipo, ah, de facto, é verdade, tu tens no cinema, tens tipo a gaja, que é sempre grande atrás, e tens o bacano que tem piada. E o bacano com piada, e tiver um bocado de charme, até no... Pronto, saca a gaja. E nunca tens o contrário, a gaja gordinha, mais pequena, mas com piada... Nós precisamos do contraditório. Agora temos mais, agora temos muito mais. Temos a Rebel Wilson, que é uma grande comediante, que é uma mulher pela size, e que faz já aparelhas românticas com homens musculares e tal. Então, já começa a haver um contraditório forte, mas por muita pressão de lutas feministas. É um nicho, mais ou menos, porque ela tem filmes que são... fazem cento e tal milhões de box-office. A opera tem feito um trabalho extraordinário. Sim, exato. E acho que, sabes, eu acho que a luta das mulheres é a luta deste sexo. E quando elas churrem, um bocadinho que seja, elas mudam questões estruturais muito fortes. E a luta maior de todas já é delas, porque é uma união muito transcendente a todas as outras coisas. E esse exemplo que eu dei é uma coisa que eu assisti enquanto crescia, percebes? Ou seja, a permissividade que a sociedade tem para que o homem possa ser aquilo que lhe apetece ser. Porque o que interessa é o que é que o homem... Se ele tem piada, se ele é rico, se ele é bem-falante, não sei o quê. Ninguém está preocupado com o Adam Sandler se tenha banhas. Ou usa uns calções com 500 anos, percebes? Velhos ou tenha uma roupa patética. Isso é bom. As pessoas gostam disso. Agora, põe a Jennifer Aniston com banhas e uma camisola do Carrefour e uns calções de banho a fazer. Não vai deixar. Os produtores vão dizer, a Jennifer Aniston vai lavar esse cabelo. Agora, o Adam Sandler pode aparecer num estúdio para filmar um filme box-office, aparecer que não toma banho há 15 dias. E isso, não só não lhe é cobrado, como lhe é dito que isso é giro e é divertido. É aquela cena goofy que as mulheres não podem ter. Exato. E lá está. Isso cria uma visão nos jovens de que as mulheres que não aceitem um homem por características físicas que não lhes agradem são fúteis. Mas um homem que faça o mesmo é normal, é um homem. Porque tu podes dizer a uma mulher, não, eu não gosto desta rapariga, ela é gorda. Isso é uma coisa a sair. Agora, se uma mulher disser a um homem, eu não gosto de ir, tu és gorda, ela é fútil. Imediatamente ela é fútil. Então, isso cria uma estrutura e que parte da cultura. A cultura tem um peso e uma culpa muito grande nisso. Porque foi isso que nós vimos durante... Eu não me lembro. Hoje existe. Porque hoje há outro tipo de dinâmicas. E ainda bem. E vai continuar a haver. Mas enquanto adolescente, tudo o que eu via era a mulher é muito unificada. Todas as mulheres do cinema eram magras, altas, maior parte brancas. Percebes? Há um estereótipo do que a mulher deve ser. Então, a mulher é sempre muito cobrada. O homem não. Tens o Seth Rogen. Tens o Jonah Hill. Tens o Adam Sandler. Tens o Ben Stiller. Nenhum deles é o George Clooney. O Ben Stiller até. Mas nenhum deles percebes. Tem que ser o galá. E mesmo aos galãs, tu podes... Tais-lhes uma longevidade diferente. O Richard Gere fazia de... E não só na América. No Brasil. Vais ver aos galás da Globo. As histórias têm sempre um homem de 60 anos. Com uma mulher de 40 ou de 30. Mas raramente vês o contrário. Quando é o contrário. Quando nas novelas aparece uma mulher mais velha com um homem mais novo. Ele é gigolo e ela é uma rica... E uva safada. Olha, basta ver os comentários que se continuam a fazer a Elizabeth Taylor. Exatamente. Passa a vida a casar com homens mais novos. E é uma caldéria. E lá está. Mas por acaso eu gostei mesmo muito desse teu ponto de vista. Que eu nunca tinha pensado, meu. Estão à nossa frente. Sim, mas é... Nem reparámos nisso. E acontece em todo o lado. Sabes? Em toda a ficção nacional. Hoje muda. Uma das coisas que me deu o especial prazer aqui há pouco tempo foi quando vi os anúncios da coleção de verão, acho que da H&M, dos biquinis, em que aparece uma rapariga a nadar. Vê-se que tem um corpo avantajado, digamos. Mas quando ela sai da água, eu acho extraordinário, porque ela tem, sem complexos nenhum, e eu acho que é fantástico aquele anúncio, por isso, quando ela sai da água, de facto, ela tem um corpo enorme, tem um pneu enorme que qualquer mulher, estereotipada, não é, daquilo que nós estamos a falar, ficava horrorizada com aquilo como é que esta mulher consegue fazer um anúncio de um coisa. E, no entanto, aquele anúncio é bonito. É importante. E é importante. Porque é muito real. Quer dizer, nós temos que aceitar que, de facto, as coisas estão a mudar. Sim. E, como diz a minha sobrinha, a obesidade é cada vez mais, não é que seja uma coisa bonita, mas que acontece. E as pessoas mais gordas têm tanto direito como as mais magras. Exatamente. E eu achei fantástico aquele anúncio, achei mesmo fantástico, porque, de facto, ela tem tudo, menos um corpo bonito, um corpo sexy, um corpo dentro dos parâmetros normais. Mas eu acho que, na minha opinião, que é uma pessoa mais chubby, estás a ver? Não, não, não é isso que eu ia dizer. Eu acho que uma pessoa mais chubby, mesmo um gordinho mesmo, se não tiver, acho que há uma diferença muito grande. Não tem complexos. Não, não é isso. As pessoas que nunca podem ter complexos, mas a nível de saúde, como se faziam anos atrás, pessoas demasiado magras, o que aconteceu no mundo da moda? Sim. Mas aconteceu isso, não aconteceu? Completa. E acontece. Também agora, não vamos, tipo, é uma coisa que me mete um bocado impressão em algumas pessoas estarem a incentivar que as pessoas... Não, 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 não. Uma pessoa com demasiado peso vai ter problemas... Tudo em excesso é um erro. Claro, sim. Agora, obviamente, se for uma pessoa chubby... Eu gostava imenso de ir às DMs de uma rapariga mais chubby, ver como é que era aquilo, porque eu acho que há muita gente que na vida real está com os amigos e diz, ah, eu não ia lá, mas depois iam, vão aos DMs, estás a ver? Eu acho que existe naquela coisa que é, as pessoas acham atraente... O fofinho é confortável. Não, não, ao fim, eu acho que existe mesmo... Ao fim, sabe como uma das categorias de porno mais vistas é a BBW? Já estou aqui com... Ah, sim? É, sim. É a BBW, ou seja, existe muito atração por isso. Sabe o que é a BBW? São os... Love size. Os negros também. Hã? Não é Big Beautiful, não é? Não, não é BBD. Sim, sim, não está certo. É plus size. Mas é uma coisa engraçada. Uma mulher negra, plus size, normalmente, em termos físicos, é mais interessante do que uma mulher branca. Na tua perspectiva. Obviamente, obviamente. É mais interessante do que a mulher negra, sendo plus size, tem um equilíbrio estrutural, anatómico, diferente de uma mulher branca. Estamos a... Estamos a... Se calhar... Assim, olhando para os milhares e milhões de mulheres brancas e negras, eu acho que sim, eu também tenho acesso a essa base de dados para tirar tais conclusões. Não, mas é isso que eu estou... É tipo, existe, de facto, atração. Mas parece que existe vergonha de verbalizar que... A maior ideia disso, por exemplo. É enorme. E, no entanto, aquela mulher consegue ter uma presença... Está ao carisma. Está bem, mas ela tem uma presença sexual atraente. Ela é atraente. É uma mulher sexualmente atraente. Acho que... Para ti. Claro. Estou a falar da minha opinião pessoal. E tu vês pessoas... Claro que sim, mas... E partindo para aquilo que o Peter disse... Mas para outros é capaz de ser uma gorda horrível. Onde eu quero chegar aqui é a negociação em sociedade. Porque como que me está aqui a causar comichão... Já percebi que está cheio de comichão. É que vocês estão muito consensuais. Não sei. Estão a olhar para ti e achar isso. Ele quer ganhar. Está aqui a pensar... Não é que eu posso pegar. E eu... Não vejo por acaso que tenho aqui o Venom, mas poderia ter aqui o Joker. Eu gosto de ver o mundo arder. Não quero ver sangue. Eu quero ver... Eu quero ver debate. Discussão aberta. Imagina, tia, que havia algumas mulheres que acharem... Eu tenho que tomar conta das minhas decisões e do meu corpo e por isso eu vou de mamas ao léu para a rua. Venha quem vê. As Pussy Riot fizeram isso. Ok. Não, mas por sistema. Eu vou de mamas. Não é um protesto. Não. Eu acho que não devem ir. Temos isto. Nós queremos reivindicar. Não devem ir. Sabe porquê? Porque eu acho que não é normal as mulheres andarem de mamas à mostra e por outro lado eu acho que isso as diminui. É uma forma de chamar a atenção da pior forma. Entendes? Não. Porque não é normal. Sabes que não é só isto. Não é normal. Eu acho que é uma coisa... Não sei. Isto era uma assistência. Não, eu acho que a sexualização da mulher é muito forte. Então, os seios da mulher foram sexualizados e os do homem não, por várias razões históricas e chagas culturais. Obviamente que à luz de hoje e à luz dos cânones do passado, uma mulher que tira os seios fora, isso tem uma conotação sexual muito forte, isso tem uma conotação social muito forte, mesmo que seja em algumas sociedades, mesmo para amamentar. Eu lembro que no Brasil isso teve muita discussão porque há uma deputada que fez uma intervenção a amamentar o filho e os deputados queriam censurá-la porque ela mostrou um seio, mas para fazer a coisa que deveria ser a coisa mais elementar do mundo, que é dar de mamar a uma criança. E nos Estados Unidos são censuradas, uma mulher até foi ameaçada, porrada enquanto... É, nos Estados Unidos não podem fazer isso em público. Eu, por exemplo, fiz isso na Tailândia, eu fui com a minha filha para a Tailândia e tinha ela um mês e meio. Eu amamentei até aos nove meses e não tive problemas. Sim, mas há sociedades onde isso é visto como... Até podia ser... Sim, mas há sociedades públicas que não entendem... Eu acho que só vêem a parte da mama. Não vêem o que está por trás, que é muito bonito. E se for a mama sem o bebê? Se for a mama pela mama? É assim, eu não acho bem... Agora, repara, repara, eu não tenho nada contra um bonito decote. Um decote bonito não tem nada contra. Ela acho que mostra. Se o tem, percebes? Agora, a mama de fora... Não, é horrível. Ok, exatamente. Onde é que traças o limite? O limite tem a ver com... É no vejo? Não, tem a ver com a... Com a sociedade... Mas a sociedade está em constante movimento. Pois lá está, a visão da sociedade... O museu já era quase nuda. É verdade. Hoje em dia já não é. Sim, mas é isso, imagina. É escandaloso mostrar o museu. Por isso que se dá daqui a 100 anos, mostrar... Claro. Espero que sim. Espero que a sociedade caminhe para... Mas vai ser... Não vai acontecer, na minha opinião, mas... Não, não é bonito. Mas não é bonito. Se os meus netos, que eu espero não ter... Olha só o aparelho aqui de mamas à mostra. Vocês achavam... Sim, mas porque nós, neste momento... Nós, neste momento... Achávamos que estavas numa slutwalk. Sim, mas nós, neste momento... E o Peter, por exemplo, sendo uma pessoa muito progressista... Sim. Dentro da cabeça dele ainda existem algumas... Algumas... Umas merdinhas que ele combate. Ou tenta combater, obviamente. Se ele visse isso acontecer, ele se calhar... É assim, eu acho que... Eu acho que é injusto para uma pessoa que seja igual a mim... Que ocupe o mesmo lugar do que eu... Eu poder estar na praia sem camisola... E essa pessoa não poder. Única, exclusivamente, porque é a mulher. Porque é que isso acontece. Não, mas na praia eu acho que é diferente. Sim, na praia ou num contexto... Na praia eu acho que é diferente. Claro que é assim. Eu não vou sair à rua... Agora, na rua, na cidade... Mas não já vi mensageiros. Sim, mas eu acho que... Eu também não gosto de ver um homem tronco nu na cidade. Claro, eu acho que ninguém pode... Eu se entrar na segurança social tronco nu, vai lá uma funcionária e... Com certeza. Tem uma camisola. Em qualquer sítio. Na escola. Na baritza, entregou-me um cachorro sem camisola. Bicicleta. Estava a soar que nem um boi. Quem? Um homenzinho de baritza. Agora imagina que era uma rapariga. Pronto, há mais permissividade. É isso. Percebes? Agora, claro que existe... A exposição indecente é crime em todo o lado. E eu acho que um homem não pode tirar também a camisola em espaços públicos. Agora, por exemplo, eu tenho um Instagram onde eu posto muitas fotografias só de calções sem camisola. E isso é aceito. Amigas minhas que podem querer fazê-lo, não podem fazer, ou são inibidas de o fazer. E mesmo a questão de... Eu acho... É até violento para com a mulher, como cidadão, obrigá-la a ter certos comportamentos públicos pensando unicamente na expectativa que a sociedade, que é primariamente machista, vai ter olhando para ela. Porque eu acho que o que uma mulher deve pensar quando sai à rua é o mesmo que eu devo pensar, que é o meu conforto. Se eu vou ter calor, se eu vou ter frio, e se eu vou para um parque, quero apanhar sol, estou com muito calor, estão 30 graus, eu vou só de calções. Não vou na rua, na rua vou de t-shirt, mas vou chegar ao parque e vou estar só de calções. O que é que é a exposição indecente? A exposição genital é a exposição indecente. Isso é uma convenção, tudo bem, há quem, os nudistas e etc, mas isso é uma convenção e está toda a gente ok com isso. Agora, até que ponto os mamilos da mulher são uma exposição mais indecente que o dos homens? Isso é uma construção social de uma sociedade que olha para a mulher como um cidadão que tem menos propriedade sobre o seu corpo que o homem. Então, essa exigência que a mulher se cubra, cubra os seus seios, porque os seios são considerados eróticos e considerados... Porquê que a mulher não pode tirar os seios de fora em contextos públicos, não públicos de segurança social, mas públicos, parques, praias? Porque isso é considerado uma provocação sexual ao homem. Ao homem. Mas já mostrou... Ao homem ou... Mas tu mostrastas os seus abdominais... Mas se eu mostrar o meu corpo não é atentado apódico nenhum e porquê? Mas isso tem uma questão de fundo. Porque isto vem de uma sociedade que acreditava que o sexo pertence ao homem. E, portanto, o desejo lascivo... A mulher não tem desejo lascivo. O homem tem. E, portanto, a mulher nunca vai ter comportamentos que partam do desejo lascivo, porque isso é pertença do homem. Então, tudo o que tu vês hoje foi construído sobre essa verdade. E quando essa verdade cair, as coisas vão organicamente mudar. Quando tu olhars... O prazer era negado à mulher. Exatamente. E tudo vem dessa base. Quando as coisas avançarem ao ponto de... Porque a única coisa que se pede aqui são parâmetros de avaliação iguais para todos. E que uma pessoa que é igual a mim não possa ser discriminada. Porque ela é um cidadão como eu. É um eleitor como eu. É um contribuinte como toda a gente. Então, porquê é que lhe é negado um ato igual ao meu? Que é, num parque. Estou num parque a apanhar sol. Tirar a camisola. Para jogar vóley. É lhe negado. Se ela fizer isso, vai a segurança do parque dizer, menina, vista-se. Isso é um ataque ao cidadão. Ou se diz que não é pior. Só também. Muitas pessoas nem fazem isso. Nem é porque... Nem é se calhar pela vergonha. É mesmo para não... Mas lá está. Isso também é preocupante porque isso é a tal coação social. Porque as mulheres que se inibem de fazer isso, porque... Ah, os homens vão assobiar, vão atacar. Ou seja, tu estás a querer moldar a vítima a um sistema opressor. Quando? Eu acho que faz muito parte da nossa intimidade também. Sim, sim. Sim, e compreendo isso. Eu acho que também é muito isso. Eu acho que só devia ser dado à mulher a abertura, porque... Ou seja, tudo isso ainda é muito... É um caminho de desconstrução. E como eu disse há bocado, as coisas não se mudam de terça para quarta. Ou seja, a maior parte... Há muita gente... Muita população viva agora que é de uma geração que foi abruptamente destruída. Então, nós temos que pensar na geração, por exemplo, dos meus pais, que vêm de um mundo que foi muito violentamente arrancado. Ou seja, eles foram educados pelos meus avós para um mundo que depois vai saber e não existe mais. E agora têm que ser reeducados para o mundo dos filhos. Então, é preciso falar com essas pessoas e explicar a essas pessoas que há um caminho para uma igualdade que é necessária. E não é que eles sejam apáticos a isso, até porque o maio de 69, etc. Os movimentos já existem nos anos 70, foram uma primeira pedra sobre isso. Os anos 20 foram uma primeira pedra sobre isso. As primeiras sutiãs a serem retiradas para o lixo foi nos anos 20, que elas retiraram os corpetos fora. As flappers, que usavam só... É, os corpetos. Os sutiãs foram depois em 68. Exatamente, os corpetos fora e usavam só um vestido tipo camisa de noite e começaram a fumar, a votar, a sair à noite, a bobear. Exato, exato, exato. Tudo é uma desconstrução. Eu queria pensar numa coisa que se calhar é um bocado estúpida, mas uma das formas se calhar de combater o assédio, ou seja, se as mulheres pudessem estar assim nos parques, isso iria fazer com que ver mamas fosse uma coisa tipo normal, banal, certo? Se fosses para a praia. Mas para isso tu tens que deixar de ter uma sociedade patriarcal. Exato. Sim, 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 mas... E isso ainda vai levar muito tempo. Sim, eu não estava à espera disso, parabéns. Fiquei-te-se para o Chico. Talvez tu o cometido. Não, mas a minha questão é... Como é que foi de outra vez a opressão sistémica que tu disseste agora a sociedade patriarcal? Não, é verdade. Mas a minha questão é, se as mulheres pudessem estar como quisessem no Instagram, na praia, se calhar inicialmente iria ser complicado, por causa do backlash que seria ter, porque nós somos todos meios deficientes da cabeça, de um negócio certo, desculpa que eu sei de um negócio desta expressão, mas usei, idiotas, mas com o passar do tempo, 10 anos, 20 anos, iria ser uma coisa tão normal e tão banal que a necessidade do assédio que vem do desejo, e o desejo continuava a haver, mas de outra forma, se calhar, em última instância, daqui a 100 anos, se calhar, o assédio, aquele assédio estúpido que existe, se calhar iria abaixo de muito. Não, a cura para o assédio... Porque termos isso à descrição. A cura para o assédio é a igualdade de género. O desejo também vem muito do... Da proibição e do tapar. Exato. Do misticismo, quase. Está-me a faltar o termo... Da imaginação. Amassar proibida é mais apreciável. Obviamente que uma pessoa não é uma amassata, mas uma pessoa não é propriedade de ninguém. Tu gostas de olhar para uma mulher? Ou para um homem? Enfim, dependendo da tua opção. E gostas de imaginar o que poderá estar por trás daquela roupa? Tia, menina, foi aquilo que nós falámos outra vez, que foi uma boa nude, e não sei se concordas comigo, Peter, uma boa nude é aquela nude a 80%. Uma sugestão. Vestido ou despido? Hã? Vestido ou despido? Não, 80% despido. Para mim, as nudes mais sexys, obviamente, são aquelas que não mostram tudo. Mostram muito, mas não mostram tudo. Quero para quê? Para eu, na minha cabeça. O que te faz ir atrás e te faz desejar. Se tu vires tudo, deixas-te ter desejo. Se calhar, mas e se calhar? Ia ajudar no combate ao assério. Ia ser uma coisa tão, já, tineira. Acabava de ser, novamente, a sociedade patriarcal, matriarcal e tudo mais. Porque não havia desejo, olha, não havia desejo. Havia desejo, mas são os moldes da nossa sociedade patriarcal. Porque há sociedades que não deixam de ser patriarcal. Há sociedades matriarcais, por exemplo, em África. Há sociedades matriarcais em que elas, por exemplo, usam simplesmente uma tanga. Claro. E elas usam ostensivamente a mama de fora e quando as meninas entram na fase adolescente e começam a ter os mamilos a crescer, ainda sem as maminhas, começam a ser respeitadas pela sociedade. Mas lá está, são sociedades matriarcais. Mas há sociedades patriarcais com os mesmos moldes. É exatamente isso. Eu ia falar das patriarcais para ir aos matriarcais, mas existe. Porquê? Porque é a convenção, é a história dos nossos símbolos, da maneira como nós interpretamos. Claro. Os enquadramentos históricos. Claro que sim. Eu acho que estavas a falar do fim do assédio. Eu acho que o fim do assédio é a chave, é a igualdade de género. Porque imagina, se tu estiveres num parque de calções e um homem chegar à tua beira e te disser obstinidades ao ouvido, o que é que tu vais fazer? Provavelmente vais-lhe bater, vais-lhe responder, vais etc. Ou seja, a tua resposta é esperada, sabe? E ninguém te vai dizer. Toda a gente vai dizer que ele é um tarado. Percebes? Porque ele é um tarado. Ninguém faz isso. Mas se ele fizer isso a uma mulher, vão dizer, pronto, olha menina, deixa lá, ele é malu. Tenha paciência. Ele é malu, deixa lá. Para a próxima, vá para um sítio mais escondido. Isso é o problema. Percebes? E nós temos que ter uma sociedade que tenha uma instituição de segurança pública que zela por todos os cidadãos de maneira igual. Não interessa quem tu és. Se tens uma vagina, um pênis ou mamas. Tu foste abordado na rua por uma pessoa de forma imprópria que te proferiu obstinidades. Ou seja, te deixou constrangido num espaço que é teu direito estar lá. E portanto, a segurança tem que intervir e punir essa pessoa. Não é dizer-te a ti. Ah, da próxima faça isto. Não, é o contrário. Mas tu tens muito isso, por exemplo, e tu vês muito que existe essa separação de ideais. Quando, por exemplo, um professor viola uma aluna. E é um porco, estás a ver. E se for uma professora a violar um aluno, nos comentários, aquela opinião pública, acho que no meu tempo não era assim. É uma violadora na mesma. Ou seja, o homem deseja quase que ser violado. Ou seja, o homem deseja ser violado com a mulher. É isso, porque lá está. Percebes o que estou a dizer? Não deseja, mas... Não, é normal porque lá está. E se voltas atrás, que é o cego sem propriedade do homem. Que é a base da sociedade patriarcal. Exatamente. E é isso, percebes? Porquê é isso? Porque são crianças na mesma. É. São crianças na mesma. E portanto, lá está como, quando uma violação... Normalmente até é mais grave. Se há uma professora que viola um aluno, são alunos menores, porque a natureza é a si mesmo, o rapaz demora mais tempo a atingir a propriedade. Claro. Normalmente, uma professora que viola um rapaz, viola um rapaz absolutamente inocente, uma criança. Sim. Enquanto que, normalmente, os professores que violam as raparigas já violam as adolescentes. Não estou dentro dos... Que já são sexualmente apelativas. Mas, por exemplo, acho que foi no Canadá, não tenho a certeza, mas aconteceu uma professora que manteve uma relação com um aluno de 13 anos, e a professora tinha 40 e tal, que até engravidou. É um filme do Adam Sandler. Sim, exatamente. Mas os comentários que eu achei até bastante ridículo, que foi tipo, ai, no meu tempo não era assim. E aí a professora é bem boa. Mas se fosse ao contrário, parece que... Foi uma violação criminal. Sim, mas for... Mas imagina, se for... Ou seja, o rapazinho também quis, não é? Obviamente que ele é pela filia, mas... Não quis, não quis. Era isso que eu estava a dizer. Um rapaz com 13 anos ainda não está suficientemente... Claro. Por isso é que são crianças. Exatamente. Ainda não tem o desenvolvimento sexual de uma rapariga de 13 anos. Não tem. Mas quando batem os 16 ou os 18, magicamente, à meia-noite passa a tempo? Pois é, é isso que é isso que eu estou a dizer. Eu com 13 anos já tinha... Não, eu acho que temos que respeitar as convenções. Cientificamente, cientificamente, sabe-se que o rapaz... Sim, sim, sim. Mas há exceções. Não, e há convenções. E que têm que ser iguais para todos. Quer dizer, se a infância é até aos 18, é até aos 18. Não interessa... Mas é isso. Mas nós parece que as mulheres, ou seja, as crianças, uma rapariga, se for violada... Violada. Não é violada, mas for... Melustada. Melustada, violada, não é. Sim. Se for por um professor, a culpa é do professor, estás a ver? E obviamente a culpa é do professor. Isso é a visão social, percebes? A culpa é sempre do adulto, atenção. Claro. Claro, mas é assim. Isso é a visão social da coisa. E há uma coisa que é muito séria, que é a lei primeiro chega, a lei ao caderno. Mas só chega à rua muito tempo depois. Claro. Portanto, isto não é assim. Tu assinas um papel... Isso foi uma lei portuguesa, nem se quer chegar. Claro, isto não é de dia para a noite. É um desmonte. Ou seja, tu tens uma convenção sobre o que é um adolescente, sobre o que é uma criança, sobre o que é a maioridade, sobre o que é a menoridade. Claro, que o Estado não pode ir caso a caso ver quem é que cresceu mais, quem é que cresceu... Não, a convenção é esta. Tu tens... A pedofilia não é ipsis-verbis, ou seja, tem a ver com a idade do abusador e com a idade do abusado. Na lei é assim que está considerada. Não é tipo... Se uma pessoa de 19 anos estiver com uma pessoa de 18, isso não é pedofilia, percebes? Apesar de um ser maior ou de um ser menor. Sim, sim. Não, existe uma... Percebes? E até é bastante larga o leque de possibilidades de pessoas mais velhas e mais novas se ligarem. Até é largo que chegue, sabe? Porque a partir dos 14 anos, a justiça já compreende que tu tenhas livre-arbítrio suficiente para perceberes o que queres, se o abusador não tiver mais do que X idade. Mas isso tem que ser caso a caso. Agora, nós temos que estabelecer um limite, uma linha, dizer, não, esta pessoa tem X idade, esta pessoa tem X idade. Isto é pedofilia, isto é molestar. Até porque, e eu concordo, que é as crianças, e mesmo os adolescentes, não têm a cognição e a compreensão suficiente do que é o mundo e a sociedade para tomarem decisões responsáveis. Mas eu concordo, mas eu lembro de ser mais novinho, e se calhar toda a gente aqui passou por isso, de ser novinho, não 14, 15 anos, e se tivesse a oportunidade de estar com uma pessoa mais velha... Como é óbvio, isso toda a gente passa. Isso é na fase em que os nenos no balneário da Educação Física começam a medir as... Os... Sabe, isso é a renda tanga... É uma ideia que eu já tive muitos balneários, ninguém andava lá a medir narços mesmo. Não, andam todos a comentar, epá, não é maior do que o outro, olha... Isso acontece às vezes. Não, isso é uma coisa... Não, não, mas sei que acontece. Porra, com certeza. É normal, capaz, nessa idade, naturalmente começa a comparar-se com o outro, começa a... Começa a ter pelos, começa a ter não sei o quê, começa a achar que já é viril, que já é... Já começa a ser crescido. Sim, sim, sim. Sim, comparar, comparar, sim. Aquela medida, tipo, aquela regla de olhar, não é? As meninas com essa idade já têm o corpo mais desenvolvido. Portanto, já é completamente diferente. Para além de que, de facto, cognitivamente, estão mais desenvolvidas, porque o cérebro da mulher é esse nível. Mas não é um discurso muito até antigo de se dizer... Não, não é nada. As meninas são sempre mais desenvolvidas que os meninos. É verdade. Então, e uma menina que não é? Depois fica maluca da cabeça e diz, prima, é verdade, uma miúda que aos 13 não tinham o período, e as amigas dela têm em todas, por causa desse discurso... Não, é um problema grande. E elas ficam malucas e ficam... Até porque as meninas nessa idade, as meninas, quando entram na adolescência, são muito más. São más umas com as outras. E competem umas com as outras nesse sentido. E é terrível. Porque há meninas que ficam frustradíssimas e têm... Então, porquê continuamos com esse discurso? As meninas... Ou os gajos, tipo, porquê que um miúdo de 11 anos já não pode ser uma pessoa super desenvolvida? Uma coisa é a renda, outra coisa é a exceção. Mas é... Pois, está bem. Está bem? Sim. Tem de haver com avanções. Ou seja, claro que há crianças, mulheres que sofrem com... A infância é arrancada muito mais cedo às crianças mulheres do que às crianças homens. Sim. Eu vejo isso. Eu cresci numa família onde só tenho primas. Não tenho irmãos, mas tenho 12 primas. Uau! E fui criado com 4 delas. É muita gente. Fui criado com 4 delas. Fomos criados juntos. As minhas tias criaram os filhos juntas. E era muito notável que... Não por uma questão familiar, porque a minha família tem outra visão das coisas. Mas a estrutura social exigiu das minhas primas que elas crescessem muito mais rápido do que eu. Isso não é justo enquanto estatuto da criança. A criança deve ter oportunidades iguais, independentemente... E oportunidades de ser criança pelo mesmo período de tempo, independentemente do seu género. Mas isso é uma convenção que cabe, lá está, cabe à estrutura estadual, cabe à estrutura educativa, cabe... e cabe às estruturas familiares. Só que isto não é... não vai descer do céu ninguém e dizer nada a ninguém. Isto são coisas que geracionalmente vão avançando. Pois estamos, mas lá está. E tu está sempre a fugir? Não, não fujo. Não, é muito consensual. Onde é que tu queres chegar? Há aqui vários tópicos que eu podia ter pegado. Então conta. Pega tu. Gostar de homens ou de mulheres, independentemente da tua opção, ele não chegou a dizer, lá está, como é que se manifesta uma slut walk, porque a questão é, vocês pensam pelo amor e pela justiça e têm, como nós, como todas as pessoas que estão aqui nesta mesa, têm uma visão bastante semelhante daquilo que deve ser a convivência em sociedade. Claro. Mas maneiras extraordinariamente diferentes... As pessoas são estruturadas, bem ou mal. De enquadrar, nomeadamente, política e até de um ponto de vista de ativismo ou de opinião. Mas isso acabaste de descrever o que é a democracia. Sei que sim. Mas é a descrição lata... Não, não, eu quero democracia. Não, eu quero democracia. Eu quero, eu quero, no caso, Peter, vou interpelar-te a ti. Eu quero que tu expliques bem, até a menar, aquilo, a maneira como pensas. E estás a explicar muito bem. Mas sabes aqueles pontos de divergência em que tu escolhas de ficar calado, sabes perfeitamente, aquilo que eu estou a falar. Não, eu acho que... Eu percebo o que estás a dizer, mas eu acho que é assim. Eu não gosto de... Mas não vais antagonizar aqui. Não, não vou antagonizar. E eu acho que nós devemos ter compreensão das realidades de cada pessoa. Portanto, eu sei que muitas coisas que são ditas pela... Não vou chamar tia. Posso chamar. Posso chamar? Então, pronto. La tia. Tem um contexto que tem a ver com a realidade, onde ela cresceu na realidade cultural, geracional. E a minha é outra. Eu não acho que elas são ditas de um lugar de maldade. Eu acho que elas são ditas de um lugar de uma comunicação, que é uma certa comunicação. E eu, como já referi há pouco, eu acho que nós não podemos ter uma abordagem violenta com a geração dos nossos pais. Temos que ter uma abordagem de... Ok, ele disse três coisas que tu ficaste um bocado assim. Mas tu tens que ter a abertura... Porque a partir do momento em que tu antagonizas uma pessoa por questões de vocabulários, tu estás logo a desenhar uma linha a dizer. Estás a piorar a comunicação. Eu acho que isso é danoso. Então, eu discordo muitas coisas, mas acho que nós temos bastante common ground, como é óbvio. E, obviamente, discordando, podemos ter pontos de concordância mesmo dentro da discordância. Sim, sim. Eu concordo inteiramente com o que tu acabaste de expor. Eu nunca quereria que estivesse aqui numa posição sensória ou corretiva relativamente ao discurso ou às ideias. Exato. Entendes? Só que há lados que eu sei que tu podes expor aqui, nesta conversa, e que estás a conter. Não, até agora... Ok, pronto, então é má interpretação minha. Não, não, podes dizer alguns que aches que eu posso ter... Não, eu sou o... Eu acho que tem que haver sensatezes. Obviamente que eu posso retruquir certos pontos, mas eu não acho que até agora nada foi dito que eu não tenha percebido mais ou menos o contexto e o que quis dizer. Percebes? Portanto, não acho que tenha que haver uma posição combativa, percebes? Acho que... Mas isto não é uma posição combativa. É uma conversa muito... Posição... Irmanêutica. O Chico, o Chico... O Chico... Onde é que tu queres chegar? Gostava de sentir um imperador. Aqui a ver os gladiadorzinhos à porrada e depois que no final fazia-se algo assim. A minha opinião sobre os gays ou... Ou o que for, por exemplo. Mas a minha opinião, eu o outro dia já expliquei. Eu respeito perfeitamente. Eu respeito. Eu só não gosto é das bichas malucas. Essas boendoidas. É isso. Agora, eu respeito um homossexual. Respeito. Tenho todo o meu respeito. Tenho toda a liberdade para o ser dentro da decência. Tão rápido como chegou, terminou esta primeira parte da conversa. Para acederem à segunda parte, já sabem, subscrevam o Patreon. Link na descrição. Ou esperem umas semanas até se tornar público. Ainda assim, não terão acesso aos conteúdos exclusivos que lá vamos prestando, entretanto, e que já lá estão. Estamos perto do primeiro objetivo financeiro, que é o de pagar as bebidas alcoólicas que consumimos durante as gravações do podcast. De seguida, tentaremos pagar coisas menos importantes, como a água, a luz e a internet do estúdio onde gravamos. E, eventualmente, passaremos a desafios bem mais estruturais, como o branqueamento dentário do Bessa, o meu transplante capilar e o regresso do cavalo que o Castro comprou na Moldávia. Podem ver isto tudo no nosso Patreon. Mesmo que não subscrevam, vão lá dar uma vista de olhos. Um beijo, um abraço, uma cotovelada ou um aceno. O que melhor vos souber. 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 O que melhor vos souber.